Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje pra nós, torcedores do esporte em Recife, é uma data mágica hoje completa-se 13 anos daquele grande título de 2008 da Copa do Brasil do esporte cara, que sem dúvidas é o maior título dessa geração da minha geração que nasceu ali em 85, na pessoa que nasceu em 86, 87 que não conseguiu ver de fato o título do campeão brasileiro do esporte em 87 mas conseguiu ver toda a jornada do esporte na Copa do Brasil que tiveram jogos antológicos, vitória contra o Palmeiras de forma sensacional vitória contra o Internacional com aquele golaço de Duval que pra mim ali foi onde a gente conseguiu o título aquele jogaço com o Vasco aqui também na Ilha do Retiro e a final contra o Corinthians que foi a cereja do bolo onde a gente conseguiu o título da Copa do Brasil que era uma situação totalmente diferente, totalmente contrária ao esporte o esporte via de uma temporada muito ruim em 2007, brigando ali com as suas dificuldades financeiras de sempre, infelizmente mas montou um elenco muito aguerrido e já com o Nelsinho Batista na época que o Nelsinho Batista tinha acabado de ser rebaixado com o Corinthians no campeonato brasileiro do ano anterior então foi um acerto muito grande trazer o Nelsinho Batista naquele momento o esporte reformulou praticamente seu elenco inteiro, segurou meio que o Romerito ali a pulso não queria, ele não tinha feito uma boa temporada em 2007 o Romerito foi um grande nome daquele início lá da Copa do Brasil do esporte junto com o Carlinhos Bala ali e é uma data, cara, pra gente comemorar todo ano o torcedor fala, poxa, eu queria que voltasse aquilo, dá pra voltar? dá pra voltar, cara, mas é difícil criar uma mística como foi criada em 2008 pode acontecer até melhor pro esporte no futuro mas com aquele time, daquele jeito, com aquele recurso são coisas que acontecem uma vez na vida e foi daquela forma que tinha que ser em 2008 o Brasil parou pra ver o esporte em Recife ninguém acreditava que o esporte tinha vencido todo poderoso o Corinthians mesmo tendo figurado ali na Série B naquele ano o Corinthians mas era o Corinthians, era um time forte era um time que há três anos atrás tinha sido campeão brasileiro então era uma vitória que ninguém imaginava a gente via as narrações do Kleber Machado parecendo que estava narrando um enterro passe, a posição é boa! Carlinhos, bola do esporte! foi maravilhoso ver ele triste daquele jeito com todo respeito ao Kleber Machado mas errou muito na narração naquela época lá paciência, teve que engolir a vitória do esporte mas é uma data que a gente não pode esquecer nunca torcedor do esporte precisa lembrar sempre dessa data lembrar sempre aí desse momento que foi um momento mágico pro esporte e que pode voltar sim, cara, com muito trabalho com muita dedicação a geração é outra, o momento é outro mas o esporte pode também criar um novo momento a gente espera que aquilo possa voltar a acontecer novamente mas isso não impede da gente lembrar essa história maravilhosa do esporte em Recife campeão da Copa do Brasil de 2008 e cara, se você aqui está chegando nesse canal agora aqui pela primeira vez te inscreve aqui no canal, cara eu estou trazendo informações todo santo dia do esporte em Recife dos times do Nordeste então ativa o sininho pra receber notificação dá like pra fortalecer esse canal e assim que tiver uma nova informação eu volto trazendo tudo na íntegra pra vocês e vamos terminar esse vídeo vendo os gols daquela vitória sensacional onde eu estava lá no alambrado lá, cara chorando pra caramba vamos ficar com essa memória boa aí um abraço, até a próxima tchau, tchau agora vai trabalhando Luciano Henrique tentou o passe a posição é boa o que rola depois de tomar o gol o outro time cresce é o sétimo escanteio com o esporte bate lá vem ela pra dentro da área tenta pegar o rebote Luciano Henrique gol do esporte o chute do Luciano Henrique o Hamilton tá lá dentro da área o que é 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 o que Obrigado.